Música Então, Marcelo é uma cidade negra que não se vê como negra. Esse aqui é o fenômeno. A união do povo de Axé, que também é um processo histórico como reflexo do quebra, se deu em 1912. Em todos os lugares é necessário se ter essa água do Oxalá. A lavagem vem nesse meio. Ela vem como produto de diálogos políticos, de revisão histórica. Eu acho que a lavagem serve para isso, para unir todas as casas. O tempo de se esconder já passando. Eu vejo que essa prática da lavagem do Bonfim, ela desperta o respeito mútuo. Tanto o respeito da comunidade tradicional, como o respeito da comunidade em geral para um candomblé. Pedimos que a atenção ao Oxalá, como o Pai de toda geração, como o Senhor da Paz, como o Deus da Criação. Porque essa última lavagem foi uma coisa inédita, não é? Muita gente, muita gente mesmo, muita gente.